12 Horas de Adoração, esse é o nome do evento que ocorre amanhã, sábado, aqui em Tubarão, na Igreja São Bernardo. Para falar sobre esse evento, eu recebo aqui o Juscemar Mendes, que é do setor Juventude. Juscemar, como é que vai ocorrer então as 12 Horas de Adoração? As 12 Horas de Adoração vai ocorrer por volta das 12 horas, promovida pelos jovens e também da comunidade e vários setores, como Cairós de Capivari de Baixo, Cairós da Passagem e alguns membros de Catequese e também da Catequese Intermediária, todos os participantes vão participar e também aberto ao público. Por volta das 23 horas, o término da adoração vai começar com a missa presidida pelo Padre Avelino de Jaguaruna e também o Ministério de Música de Irineu Calegari. Está sendo organizado então pelo setor da juventude, os jovens estão especialmente convidados, como é que é? Eu, como responsabilidade, sou do setor juventude, mas a nível aberto é todos os jovens de Tubarão e região também. Quer fazer um convite então para toda a comunidade, para comparecer? Sim, convido a todos, Tubarão e região, para amanhã às 12 horas, é o começo das nossas 12 horas de adoração, fica aberto ao público. Sejam todos bem-vindos e convidados à nossa Capela de São Bernardo. Muito obrigado pelas suas informações. Nós voltamos ao estúdio. Obrigado. Obrigado. Obrigado.